Tem polêmica envolvendo essa mesma rodovia, mas em Cascavel. Se tem um lugar aqui em Cascavel que merece atenção é o trevo da Portal, né? A reivindicação é antiga e agora existem linhas de discussão que defendem diferentes possibilidades. A ideia de uma trincheira continua, mas agora também a quem acredite que a implantação de um semáforo pode ajudar, né, Dayane? Isso aí, duas discussões, né, Wagner? Uma que é essa que a gente tem acompanhado já há um bom tempo, que é a respeito da trincheira aqui na Baixada do Lago, que afetaria toda essa região sul, trazendo mais segurança para os pedestres, para os moradores, pelo menos é o que diz o projeto. E outra discussão que é um pouco mais nova, que engloba essa parte aqui que a gente está, que é o trevo da Portal, com a implantação de um semáforo. Primeiro vamos começar com essa discussão. Alguns membros da comunidade têm defendido. Estou aqui ao lado do seu Luiz Fadanelli, ele que é empresário, por exemplo, o seu Luiz. Para o senhor, o senhor acredita que vai ser viável um semáforo aqui nesse trevo? Bem, nós olhamos com bons olhos para o semáforo. A gente sabe que vai dar um transtorno para quem está na rodovia, porque o fluxo da rodovia é muito grande. Mas também vai dar um alívio para as pessoas que precisam cruzar a rodovia, porque hoje nós não temos onde cruzar. Tem o viaduto aqui próximo, mas ele não comporta todo esse tráfego que tem. Então eu vejo que o semáforo, a curto prazo, ele vai nos ajudar. Mas assim, o que vai resolver mesmo para nós é o viaduto ali no Cascavel Velho. Sem o viaduto vamos ter sempre problemas. E eu estou aqui com um representante que luta aí por essa trincheira, por essa construção da trincheira aqui na região sul, que também é Luiz, mas o seu Luiz Borges. Seu Luiz, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse. O que é que o senhor acha da implantação desse semáforo de momento? O senhor é favorável juntamente com os membros aí dessa comissão que luta, né, por essa trincheira? Olha, como eu tenho dito, a curto prazo, ela estaria resolvendo a causa de acidente. Evitaria acidente porque bloquearia, mas só que trazia outro transtorno. E a fila continuaria, pelo menos o pessoal que passa na BR, daria o quê? Uma fila maior, um transtorno maior para esse povo. E resolveria uma parte que é evitando acidente. Agora, o nosso foco, a nossa força mesmo aí seria a trincheira, que é uma transposição Cascavel Velho ao centro da cidade. O perfeito mesmo, o mundo ideal, seria a duplicação desse trecho da 277, principalmente entre o Trevo Guarujá e o Trevo Cataratas. Um sonho ou possibilidade? Tem um novo contrato de pedágio sendo discutido. Vamos querer obra, né, não somente pagar por usar a rodovia. E ainda falando desse assunto aqui, nós fomos atrás de mais esclarecimentos e ouvimos a Polícia Rodoviária Federal se algumas dessas duas possibilidades que agora estão sendo discutidas, elas realmente são possíveis de ser realizadas. Olha o que disse a PRF. Não cabe nenhum tipo de obstrução do perímetro urbano da BR-277 que obstrua o fluxo de veículos. De modo algum, um semáforo aqui, neste ponto, no quilômetro 586, conhecido Trevo da Portal, literalmente arrebentaria com a fluidez da rodovia BR-277, que já é muito ruim nos horários de pico. O semáforo não resolveria o problema, muito pelo contrário. Iria trazer mais problemas de fluidez, inclusive para o cidadão cascavelense. Porque as pessoas gostam de falar da BR-277 como se quem utiliza a BR-277 são as pessoas de fora da cidade que utilizam para fazer o roteiro Foz do Iguaçu-Curitiba e o sentido contrário. E, na verdade, essas pessoas desconhecem o fluxo do trânsito e não sabem que a BR-277 é a principal artéria de ligação entre diversas regiões de cascavel. Você acha que alguma dessas possibilidades, a trincheira um pouquinho mais abaixo no cascavel velho, pode ajudar ou o semáforo? Agora abrimos outro precedente aqui, porque a PRF diz que precisa de uma passarela de pedestres neste local, Trevo da Portal também, que o Contorno Sul, discutido, enfim, mas que nunca saiu do papel, ficou só na promessa e só na esperança, pode ajudar, mas não soluciona e que precisamos da duplicação. Participa pelo nosso WhatsApp, manda a sua mensagem e pode ir comentando os nossos assuntos aqui, tá? Boa noite, Wagner, tudo bem? Rosana Helena de Marechal, Cândido Rondon. Chuva bastante e friozinho também, meu amigo. Abraço e ótimo fim de semana a todos vocês. Deus abençoe sempre a todos vocês. Valeu, pessoal de Marechal, um beijo. Alô, Wagner, aqui é o Adão Taxista de Foz do Iguaçu. Assisto todos os dias o seu programa. Parabéns, repasso aqui o reconhecimento a toda a nossa equipe, uma equipe grandiosa que trabalha nos bastidores. Valeu, pessoal de Foz. Boa noite, Wagner. Manda um abração para o meu esposo, Guilherme de Almeida, e parabéns pelo seu programa. Sua equipe de jornalismo é 10. Bruna de Almeida, do Veneza, em Cascavel, 6h46. Bruna de Almeida, do Veneza, em Cascavel, 6h46. Vamos lá.